A CIDADE NO BRASIL Desta vez a temática escolhida foi a dança. Começamos o ano com um conceito ligado a projetos inovadores, depois passamos para a área da música e agora para a dança. Neste caso foi escolhida a coreógrafa Joana Providência e a Catarina, uma aluna, precisamente por terem, nomeadamente a professora Joana, por ter um percurso já bastante significativo nesta área. Portanto, a figura central aqui é, sem dúvida, a professora Joana, a Catarina, como aluna, vem complementar toda esta imagem que foi criada. Perder, dançar, amar, ser novo, palavras escolhidas com arte, incorporadas com paixão. Desejar ver além, ser espontâneo, estar triste, completadas com alma, aprendidas com mestria. As cortinas levantam, o espetáculo começa. As inaugurações simultâneas de arte contemporânea, no quarteirão de Miguel Lombarda, no dia 28 de abril de 2012. Nós aqui passamos da música, que foi o cartaz anterior, para a dança. Neste caso, nós temos, a caracterização em si é feita com tintas mesmo de papel, com base e de maquilhagem mesmo. E depois são coladas letras cortadas a laser sobre a cara delas, em papel. Mas a poesia disso é transportar realmente as palavras e os sentimentos para o corpo. Elas expressam-se através do corpo e, através de uma conversa que tivemos com a Joana Providência, ela dizia que a boca fecha-se para dar lugar ao corpo. Por isso, essa força que o corpo tem também no cartaz, a pele toda crua, como se pode dizer, com as letras coladas, os sentimentos mesmo agarrados à pele. Vem desde muito pequena. A ideia de querer trabalhar na área da dança, mas só mais velha, percebi que era nesta área que me sentia realizada. Eu comecei a estudar balé com todas as meninas e com 18 anos fui fazer o curso na Escola Superior de Dança em Lisboa. E depois do curso começaram a surgir uma série de oportunidades de trabalhar na área da construção de coreografias. É uma professora muito dedicada e acho que é um tipo de trabalho muito bom para os alunos, principalmente na área de teatro. Trabalha muito o corpo, a organicidade do corpo e depois isso aplicado no palco é muito bom. É gratificante, é satisfatório, é bom poder comunicar através, no caso da dança, do corpo e do teatro do corpo e da palavra. É gratificante, é gratificante, é gratificante. Não é gratificante, é gratificante, é gratificante.